E aí galera, mais um vídeo aí no canal A motoca como tá? Os acessórios novos Olha o Slider Estrela Olha essas peças lindas, gente Rosa, pink, linda, linda É da Procton Pra quem não sabe aí, não sei se eu vou lançar O vídeo de apresentação Da moto antes ou depois desse É... Calma aí Então agora Agora temos o Slider Dianteiro, Slider Traseiro Slider Estrela Tampa de olhos Ai cacete, tampa de olhos, tampa do motor Né? Tudo na versão rosa aí da Procton Show Bora lá Bora voltar pra casa Esse vídeo vai ser dica de corredor Beleza, galera? Vou pegar aqui meu diploma Meu diploma finalmente saiu O custo técnico aí que eu fiz Tô há dias tentando pegar Há dias não, há anos tentando pegar Não tô conseguindo Bom, vamos lá Dica de corredor Primeira coisa Tenha noção Do teu guidão Entendeu? Pra você não sair batendo por aí Se bem que no começo é meio que normal Eu... Nossa Acho que eu levei já uns três retrovisores no começo Entendeu? Faz parte Isso com a minha cinquentinha A moto era fininha Mas como você tá aprendendo, né? Tudo acontece Faz parte É... Segunda dica Calma aí Isso aí Senhorinha agradecida Ai, tá saindo aqui o negócio Nossa Eu coloquei ele aqui embaixo da... Embaixo da jaqueta Tô com medo de cair Então, vamos lá Primeiro tem a noção Tipo, do teu... Do seu... Guidão Entendeu? No começo vai devagar O segredo é ir devagar Não vai igual um Entra igual um louco no corredor Senão vai dar ruim Entendeu? Praticamente arrumar isso Isso daqui Vai devagar Se for preciso, para Entendeu? Pra medir, assim Claro que se não tiver Se o trânsito estiver fluindo Não para, né? Vai devagar Olha rápido Certo? É... Segunda dica É... Não tenha pressa Não tenha pressa De, tipo, já aprender A gente já entrar no corredor Entendeu? Eu particularmente Eu fiquei três meses Atrás De carro Entendeu? Pra pegar Amanhã da moto E tal Aí eu criei coragem Depois de três meses Aí eu... Eu entrava no corredor Saia Entrava no corredor Saia um pouco Entendeu? E aos poucos Eu fui pegando a manha Terceira dica Fique esperta Olha pra tudo Eu sempre olho Pro pneu Dianteiro do carro Entendeu? Se o cara quiser virar Tipo, do nada Sem dar certo Tu vai ver que o pneu dele Já vai estar meio assim Entendeu? E olha pro espelho retrovisor Se ele olhar pro espelho retrovisor Pra cá Porque ele tá Já na intenção De virar Entendeu? Então Tem gente que não dá certo Aqui em Santos Então O que mais? Bom Você que anda de moto Tu tem que ter uma visão Muito ampla Entendeu? Tem que olhar tudo Olhar tudo mesmo Pensar rápido Entendeu? Porque tem momentos Que você vai ter que tomar atitude Muito rápido Entendeu? Então tipo A gente vai pegar um corredor intenso ali Então sempre olha Tipo A roda Tipo É Se tiver tipo Já em bicada pra cá Porque o cara quer virar É Então no começo é assim Vai aos poucos Beleza? Bora? Tudo bem? Acompanha lá o canal? Eu acompanho Ah legal Ai sim Obrigada Manda salve Tá gravando Aí sim Reconhecimento Isso que é show Gente Reconhecimento Vocês vão me fazer chorar Acho isso muito da hora Aqui ó Tem que conhecer o espaço da tua moto E aos poucos Põe o pé no chão Vai empurrando a moto Tenta se virar um pouco Entendeu? Mas vai dar tudo certo Calma aí Tu viu o carro ali? Ai caramba O radar Tu viu o cara ali? Ele Bicou pra cá Eu logo desviei Tem que ter isso também É Reflexo rápido Vê que o carro tá virando Ó aqui O carro tá quase indo pra cá Então Ele tá já Tipo Na intenção de Virar Ou tá distraído Ou tá no telefone Eu vim pro lugar mais errado possível Entendeu? Tem que ficar esperto Tem que ficar distraída Vai invadindo as faixas aos poucos E aí nesse que te empurra Eu encosto em você Entendeu? Tem que tomar cuidado É por isso que Sempre quando eu entro no corredor Eu Entro tipo Bombando um acelerador Entendeu? Porque O pessoal vê que você tá ali Entendeu? Que você tá no corredor Então se você não tem barulho Na tua moto Buzina Eu vou gravar mais vídeo Com a Sky Pra vocês verem Ela não tem escapamento esportivo Nossa Mas eu buzino Tanto Mas tanto Que eu falo que eu sou a A A motoboy Daqui da Baixada Porque eu buzino muito Mas Eu faço isso pela minha segurança Pra ninguém Me fechar assim Do nada Ah, mandou um salve pro menino Que me reconheceu Esqueci de perguntar o nome dele Tamo junto Obrigada aí pelo reconhecimento Ah, que da hora Violino Acho mó da hora Pena que não dá pra ouvir Aqui é o Gonzaga Pra quem não conhece Centro Comercial de Santos Bora lá Ali na praia Vocês vão ver Que é trans Claro que tipo Nem se compara Com o transito de São Paulo Né O transito de São Paulo É É terrorístico Ai caramba Fiquei no lugar errado Ó o carro Querendo fazer barulho também Ó, tô aqui no corredor Não vou pro canto não E evita passar pela direita Porque o pessoal não te vê Entendeu Bora lá Agora é o corredor Ai, semáforo Não sei pra que existe É, pros pedestres Então tá valendo Melhor do que a faixa viva Faixa viva é fogo Tem que parar do nada Tô cheio de papel aqui Espero que não voa aí Nenhum Tem um radar ali na frente Pode esquecer Radar aqui, ó Já se tá berrando muito Meu Deus Ó, o cara virou Mas deu certo Tem que tomar cuidado Tem uns que dá certo E já vira Tipo, acha que só porque deu certo Já tem direito de De virar, entendeu? Isso que é tempo Ó, aqui, ó Aqui não dá pra mim passar direto Eu parei Coloquei o pé no chão Fiz o Aquele Essa jogada aqui de guidão, né Que é importante Vocês vão precisar muito Fazer isso Pra conseguir passar, né Tô dando aqui dicas Bem Bem de começo mesmo Bem pra quem tá iniciando Entendeu? Espero ajudar vocês aí Eu recebo muita mensagem Pra Fazer um vídeo assim Então tô atendendo a pedidos aí Da galera Pessoal que me acompanha Ai, galera A gente tá quase chegando aí 200 mil inscritos Calma, filha Tá nervosa Ó lá Fiz a hora de fazer um barulho Porque não sei se Não sei se o pessoal tá me vendo Ó, aqui não sei se Cara, ó Tá vendo? Aqui tá parado Aí o pessoal Quando tá parado Aqui tá andando O pessoal quer vir pra cá É a hora de É a hora de você ficar esperto Ó, tá dando seta Ô, filho de Deus Não me viu Viu? Isso é fogo, ó O cara deu certo O pessoal tá vindo na faixa O cara vai e entra Vixi, a polícia tá aqui Eu fazendo barulho Entendeu? O cara vai e entra Aí é fogo Vai ter que se virar nos 30 Brecar É fogo O trânsito tá muito louco, galera Tem que tomar muito cuidado Vamos, vamos, vamos É um virando Outro pra cá Outro pra lá É uma bênção O trânsito de hoje em dia Tá fogo Tem que tomar muito cuidado Não é igual um louco Uma louca aí Pode dar ruim Tem que andar com cautela Também não pode ficar boiando Ah, é complicado Se você andar devagar Você é roubado Se você andar correndo Você corre risco de vida Ó, o cara quer entrar aqui Vou até vir pra cá Não tem mais corredor Mas quero que você tenha entendido mais ou menos Que tenha ajudado um pouco E o segredo é sempre ficar em alerta Sempre ficar em alerta Pensar rápido Entendeu, galera? E é o dia a dia Você vai aprender com Andando Não pode parar de andar Entendeu? O que me ensinou muito foi Tipo Andar direto Às vezes a gente nem anda pra ir Pegava a moto E ia dar um rolê Só pra pegar as mães Entendeu? E é isso aí, galera Vou virar pra cá Misericórdia Que fumaça Nossa Ficar atrás de caminhão é tenso Tenho mal medo dos negócios Eita, vai bater Tenho mal medo dos negócios voarem Por cima de mim Uma vez Caiu Mas ainda bem que era a garrafa Aquele caminhão da coleta, sabe? Por esse dia eu fiquei com mal medo E aos poucos você vai descobrindo O trânsito é uma coisa Que sempre se renova Entendeu? Sempre vai ter uma coisa nova Sempre vai ter uma coisa nova Até hoje a gente tá descobrindo coisas Entendeu? Então o segredo é andar sempre Quanto mais você anda Mais você aprende Mais você pega a manha Mais fica mais fácil Entendeu? Eu não quero virar Eu quero ir reto Entendeu, galera? É isso aí Tamo junto É nóis Eu finalizava o vídeo por aqui Meu Deus, tá mal estranho Eu tô com um papel gigante Aqui na Na barriga É isso aí Tamo junto É nóis, galera Deixa o like aí Vou finalizar o vídeo por aqui É nóis